Amor, qual os sintomas que a mulher sente quando tá passando mal? Por causa de anticoncepcional, olha como eu tô inchada, oitavo mês de gravidez, que é inchada. Ó, vai ter alguns sintomas que são mais comuns, por exemplo, no caso de trombose, tá? Trombose, normalmente, mais na perna, mas pode dar em outro lugar. Ela vai ter dor nas pernas, vai começar a sentir dor na perna. Vai sentir a perna inchar, o pé inchar. Então, começou a tomar anticoncepcional, ou se toma faz tempo, começou a inchar, procura o médico hospital. E a pele, às vezes, começa a ficar avermelhada, rocheada, estourar muito vazio, ficar azulada, tá? Outro sintoma que a gente vai ter, no caso de embolia pulmonar. Gente, embolia pulmonar começou a sentir emergência do hospital, porque morre, e rápido. Não é questão de minutos, às vezes horas, mas é muito rápido. Falta de ar, muito forte. Falta de oxigenação no pulmão. Cai a pressão e falece todos os órgãos. Normalmente, infelizmente, não dá tempo de ser socorrido. AVC, o acidente vascular cerebral, que a gente conhece como derrame. A pessoa começa a sentir um braço pesado, perna pesada, formigar. Aí, ela começa a ter alteração visual, enxergar meio esquisito, entendeu? Dificuldade pra falar e uma dor de cabeça muito forte do nada. Correr pro hospital. Você pode estar tendo AVC. E aí, vai ter um infarto, infarto coração, né? Vai sentir dor no peito, arritmia pode acelerar, descompassar, qualquer coisa. Formigamento também, de um lado só. Mal estar, enjoo, vômito. Suar frio, calar frio, dificuldade de respirar, queimação no estômago. E, às vezes, até vomitar mesmo. Às vezes, a pessoa acha que é virose e ela tá infartando. Também, se toma anticoncepcional, corre lá. Próximo vídeo, vamos falar o nome dos anticoncepcionais. Exatamente. Gente, próximo vídeo estaremos com o nome dos... Dos remetinhos. Veneninhos.